Mais um movimento de trança Esse aqui, a gente usa bem pouco ele, tá gente? A gente vai fazer na trança, a gente vai fazer um movimento de ajoelhar a planta e voltar como se fosse um mestre sábado de carnaval, tacou, ele vai acessar a porta-bandeira Acontece isso de vez em quando, uma orientação de ajoelhar Como é que faz isso? Bem, dentro da trança, a gente vai descer sem perder o balanço Mudar sem perder o balanço e subir sem perder o balanço Isso tem que acontecer de forma rápida Se você estiver colando o joelho, não faça E daqui a gente sai Então, de uma vez, direto, fazendo, fez o balanço Voltou, saiu e acabou Ok? E agora, a mão dos braços da paz E agora não faça frio O que a gente vai celebrar O que a gente vai celebrar O que a gente vai celebrar A gente vai fazer O que a gente vai fazendo A gente vai celebrar A gente vai ver